Vou mais me apaixonar, tô vivendo a revoada Baby, pode mico, vai Baby, pode mico, beija Uma beija Oh, me queimo, people, sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso boy A vossa gringa favorita, la gringa Você sabe o que é, mano, hoje é um dia, mano, dia top, mano Se tem poesia acústica, tem Denzel e la gringa reagindo Mano, vai já deixar no teu comentário que é o teu favorito Qual é a melhor poesia acústica pra eu mostrar na gringa Gringa adora poesia acústica You love poesia acústica, or? Yeah, dude, we've not reacted to them in a while Yeah, they drop in like month and month, I don't know I don't know, I don't know, I don't know Babe, go read the title, you know the deal Poesia acústica Hashtag 11 It's like 11 No, I think it's 11 11 Sim, nada Nada Oh, right, nada mudou Lennon, Cris Royan Lorena How do you say that? Chamar Chamar, but it's not S Yeah Chamar, AZ AZ, MC Pose MC Pose do Roto Yeah, you love to say that Like, MC Pose do Roto E, mano, sem mais demora, vamos diretamente pra esse react, mano, top, já tô, já mano, já tô, já tô, mano Vou pôr aqui uma legenda pra gringa pra ver se coisa, ah, nem tem legenda, mano Mas a gente, mano, vai explicar pra ela Lorena, mano, lembra Lorena, you like Lorena? A gringa mó Lorena, mano Agora sem muita fala, mano, vamos ver Oh, I've got marching hearts Twilling Okay, I need to put you in the caution in English, babe, so you can, you know, at least follow, you know, that's not fair for you to know Uh, let's go Let's go Wait, right here Right here Told you that I will kiss you in the mouth He's loving it Yeah So awesome Nave, eles chamam carro, como carro. Sim, ok. Opa! Opa! Esse ventre, velho! Ele tem uma boa voz, não é? Não! 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 Eu gosto da voz de baixo! Você me deixou dar um pouco! Você precisa de baixo! Amém? Você precisa de baixo! É uma coisa maior! Eu não vou mais me apaixonar, estou vivendo a revolta. É como break college. Vocês sabem que os brasileiros gostam de românticos. Eu não vou mais me apaixonar, estou vivendo a revolta. Eu não vou mais me apaixonar, estou vivendo a revolta. Eu não vou mais me apaixonar, eu não vou mais me apaixonar, eu não vou mais me apaixonar. Você promete a minha vida, eu vou mais me apaixonar. Eu não vou mais me apaixonar. Eu não vou mais me apaixonar. Eu não vou mais me apaixonar, eu vou mais me apaixonar. Eu vou mais me apaixonar, eu vou mais me apaixonar. Eu vou mais me apaixonar. E ela respondeu a ele, ok, você prometeu o amor de mim, então se você me apaixonou, você me apaixonou sobre mim. Mas se você quiser ir para aquela vida, então vá, vá. Como você disse, ela respondeu Olha o brilho Xamã, Xamã é o próximo O soma diferente porque é tão rápido É o melhor De quem reaclar, eu é o melhor Não há capa Não há capa acho que seus anéis estão feitos você lembra aquele? é de Lenin Ele já está nao, nao, nao Eu gostaria de cantar isso em Brasília Eu acho que eu não vou ficar mal aqui Mas eu acho que eu vou ficar muito bom Você vai, você é um bom singer Azi Quero te ver Quero te ver Quero te ver Você sabe o que eles dizem que a maneira mais fácil de aprender uma língua é cantar as líricas Porque é assim que você aprende Especialmente quando você vê o espanhol Como Despacito e tudo isso Todo mundo está cantando assim A gringa está dizendo que a melhor maneira de aprender uma língua É tipo porções E tem razão Eu aprendi inglês assim Eu aprendi inglês assim Havendo séries E ouvindo músicas Eu não tenho um segredo com você baby Eu sei que estou com medo de morrer Então CERO Paça Pesce que eu sei Pesce que eu sei Kiss me. Right, ok. Friday. Onde é aqui? Oh, 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 oh. Shake, shake, shake. Zara. Zara. Que isso? Oh, até o pose. Oh, mano. Mano, esse é o melhor poesia. Não tem como. Oh, mano, ainda falta ouvir tipo, várias poesias. Mas, pra mim, mano, de todas com reagir, esse é o melhor. O pose, até o pose dominou o som, mano. Eu gosto de ver que o tempo muda. Mas, pra mim. Se as chines, né? Real. Real, real. Eu estou animada por Cintia. Cintia, ela é a última que a gente quer. Que ela está a dar ao lado. Baby Every day I want your love I don't even hide it, baby All right No more bullshit o que é isso? oh, você esqueceu para nós todos os dias é frio essa é uma música de amor sim isso é um som para fazer amor mas eles fazem letras? sim, eles fazem eles escrevem todas as letras agora a griga viu como a letra é profunda tipo, eu nunca mostrei para ela as letras mas reagindo e explicando não, isso é tão profundo qual foi o seu favor? eu acho que essa mas todos eles eu acho que todos trouxeram algo diferente sim, eles fizeram toda a gente trouxe algo diferente tipo, eu estou deslumbrado o Chris, o Chris também gostei eu gostei do MC Ryan para mim MC Ryan o Xamá teve muito bem a Lorena teve top a Cíntia teve top tipo, todos eles estiveram bem a poesia nada mudou para mim tipo, é o top melhor poesia e depois eu vou dizer baby, baby, você pode me culpar? eu não sei eu não sei eu preciso fazer na sua na sua baby pode me culpar? baby pode me culpar? baby pode me culpar? baby pode me culpar? mano, deixa nos comentários qual foi o vosso favorito e se foi a melhor poesia de sempre mano para mim tipo, reagindo com a gringa foi a melhor poesia beijo ta aí, beijo beijo